Esta palavra é um grito de Deus aqui esta noite para alguém, cuidado! Não brigue com as coisas de Deus! Façamos a obra de Deus com prazer e alegria, até o dia que Deus quiser! Ele vai usar o seu cérebro para dizer, terminou ou não! Mas chamada de Deus é coisa séria! A senhora tem, abrace, carregue o peso da chamada, sofra as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo, como disse Paulo! Não fique brincando, vou entregar, não dá pra mim não, é muita pressão! E você queria o que? Carregar a cruz, não é pressão não! É pressão, é peso, é chuva de pedra na cabeça, rapaz! É espinho furando direto, mas também é graça de Deus! É unção de Deus! Deixa o espinho furar! Porque o espinho é a certeza que haverá muita graça de Deus! Deus não chamou ninguém pra comer doce com água gelada, sombra e água fresca! Não, chamada não é isso não! As vezes você dorme pouco, come pouco, chora mais, ri menos, vive muito só, solidão, e vem crise, e vem aperto, e vem tristeza, e vem angústia! Angústia de morte, e vem doença, e vem tanta coisa, e você reclama, e Deus fica calado, mas não é para desistir, e nem Deus lhe abandonou! É pra suportar, aprender a lição com Deus, crescer na maturidade, na experiência com Deus, e passar para os outros, e o nome de Deus ser glorificado! Então, suporte, aguente mais um pouco, porque Deus está vendo! E esta noite vai terminar! Segure a espada! Segure o escudo! Segure o pão de Deus! Segure a fé, minha irmã! Deus conta com a senhora! Deus conta com o senhor!